O Brasil entra no ritmo acelerado do Vampir Up. O Vampir Up é esse jogo eletrônico de dança que já virou uma espécie de esporte entre os adolescentes. O Fantástico acompanhou um dia de treinamento de dois dos três componentes brasileiros que vão disputar o título mundial na Coreia do Sul em novembro. Lucas Barros, o legal. E Tiago de Campos, o black. Legal e black se revezam como vencedores de todos os campeonatos de Vampir Up no Brasil e agora estão treinando sem parar. Três vezes por semana a acrobacia, três vezes por semana a musculação, flexibilidade todo dia e umas três vezes por semana na pump mesmo para aprender, para tentar colocar o que eu aprendi na pump. Tem dia que de sexta para sábado eu fico das dez da noite até as oito da noite treinando, mas em época de campeonato, em vez de fora de campeonato, acabou sendo assim. Para melhorar a coreografia, vale até aprender técnicas de capoeira. O povo faz capoeira pula muito, então eu quis trazer esses pulos da capoeira para a pump. Os coreanos criaram a brincadeira, mas black e legal garantem que os brasileiros são os favoritos para faturar o prêmio de cerca de 17 mil reais. A gente percebeu que os brasileiros fazem muito mais manobra do que os outros países. E a gente pega assim, capoeira, break, para tentar por dentro. A gente está treinando para poder bonito lá. A gente está treinando para poder bonito lá.